Bom dia! A Camila tá animada hoje, hein? Aí, bom dia pra todo mundo. Acabamos de acordar. Não acordamos atrasados hoje. Agora é nove e meia? Nove e meia. Nove e meia. Vamos ali tomar um cafezinho da manhã, né? Nosso primeiro cafezinho da manhã aqui, né? Porque a gente perdeu o café da manhã de ontem, né? Mas chapamos ontem pra minha noite, hein? Voltamos às três horas da manhã. Mas... Acabamos de acordar e vamos tomar o café da manhã. Vamos chegar aqui, ó. Aí. Vamos tomar um cafezinho da manhã. Se vira a família. Bem chão, tá? Acho que aqui é um lugarzinho gostoso. Como é que tá o nome aí? Tomar um cafezinho da manhã. Vamos ver o que sobrou aqui pra gente, né? Qualquer lugar que você quiser. Pode ser lá na janela, ó. Aí tá, ó. É, que maravilha, hein? E aí, né? Tá batendo. Tchau, tu infinita minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. - Tchau. Tchau, tchau. Só um boba spoken. Meioぁ, tchau! Tchau, tchau. o hotel tá fazendo a massagem pelo mesmo hotel o valor é o mesmo 250 mil dongs cada um eles fazem com pedra pedra quente eles esquentam a pedra quente e jogando o nosso corpo ó é muito da hora a massagem aqui então beleza pessoal até depois né então a massagem finalizada nós e o pai tá outro aí o pai tá descansado agora aí é bora para a rua lá que hoje o dia promete vamos lá com nós pessoal eu aluguei essa motoquinha aqui ó eu aluguei essa motoquinha aqui para a gente dar um rolê pagamos quanto sem né 100 mil 100 mil dongs nessa motoquinha aqui ó toda ralada vou dar uma dica para vocês virem para cá gente pega moto ralada porque eles não faz expensão nenhuma se você cair com ela alguma coisa assim eles não vai comprar nada de vocês é e eles oferecem tudo moto nova né se você pegar uma moto nova você corre o risco de quando você voltar tiver com qualquer risquinho aqui eles querer cobrar de você né alguma coisa assim pelo estrago pelo plano que você cometeu na moto às vezes você nem riscou nada eles vai lá e ó cobra de você beleza bora tomou lê milan e aí 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 então aqui no premier village vou mostrar pra vocês aqui ó o valor para você entrar 250 mil donos né ele tá incluído com acesso à piscina vestiário e vale como consumação tá vendo aqui ó tem um crédito de consumação aqui ó tem a minha gente não é um beat club tá isso aqui é um village mas é quase igual um beat club aí ele tá com 250 mil donos com consumação incluído aqui na milan 23 I've been feeling so small watch the clock ticking off the wall but tonight I'm letting it go spend my coin for sure I'm gonna be myself or I could be someone else no one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistake I just wanna feel alive it's just what I do when I'm out so try not to hold me down feel alive when I'm in this town look at those beautiful stars I wanna drive a faster car nothing can break me no no nothing can break me nothing can break me no no nothing can break me you chick-in- cig cuentos like zile no 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 anything can break me no no when I saveUA o It's my It's I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me, no, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no, no, nothing can break me Viva nóis? Viva nóis Nossa, que delícia Barzinho de piscina na hora De boa, tranquila Né, Mila? Bem sossegada aqui, gente, ó Top demais, hein? Vou falar uma coisa pra vocês Vou dar uma nota aqui pra esse Premier Vila aqui Esse Premier Village Nota 10, né, Mila? Nota 10 Só não sei a comida ainda, né? Mas o pico aqui é muito louco O pico aqui é louco demais, mano Muito da hora O pico aqui é louco demais, mano Muito da hora Tente lá na... Oi? Você tá lá no solzinho, Mila? Tá lá no solzinho Então bora lá pro solzinho lá Tente lá no solzinho, Mila? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Ah, que maravilha, viu? Só remédio.